E no início desse mês de novembro, Valéria, a gente já começou aqui a falar na nossa programação a respeito do Novembro Azul, que é uma campanha de incentivo aos homens a procurarem também atendimento médico, realizar um exame de próstata. Mas hoje começa oficialmente essa campanha aqui no município de Picos, inclusive com uma programação que você tem detalhes, né? Isso, Valéria, conta pra gente como é que vai iniciar essa campanha aqui no município de Picos. Uma programação especial vai ter caminhada pra reunir toda a população picoense, também aqueles agentes de saúde, pra fazer esse incentivo de busca ativa dos homens até a saúde. A gente sabe que é importante, a campanha Novembro Azul começou com a prevenção, o combate ao câncer de próstata, que é uma doença silenciosa, mas agora a gente tem essa atenção voltada para a saúde geral dos homens. Para a gente falar sobre essa programação e a caminhada que deve acontecer na Avenida Severo Lário, eu estou aqui ao lado do André Olimar, que é o coordenador de saúde do adulto, idoso e tabagismo. Muito bom dia. Como é que vai ser essa programação do Novembro Azul aqui em Picos? Bom dia, população de Picos. Sou André Olimar. Então, a gente está como coordenador aqui de saúde do adulto e do idoso. E nesse mês de novembro a gente dá uma atenção especial à saúde do homem. Então, hoje a gente vai marcar a nossa abertura da nossa campanha Novembro Azul aqui no município de Picos com uma caminhada. Então, a gente está convidando toda a população que se faça um presente ali na Academia da Severo Lário, às 5 horas da tarde. Então, vai ser hoje mesmo essa programação da caminhada lá na Avenida Severo Lário, às 5 horas da tarde. E comenta para a gente como é que estão as ações espalhadas nas unidades básicas de saúde. Se tem algum outro tipo de ação para a movimentação do Novembro Azul. Então, a gente já fez uma programação de estar em todas as UBS, levando campanhas educativas, levando ações voltadas à saúde do homem. Não só em relação ao câncer de próstata, mas também a gente vai fazer uma conscientização sobre o diabetes, que amanhã é o Dia Mundial do Diabetes. A gente vai fazer uma campanha também relacionada ao tabagismo, que a gente vê que a maioria dos fumantes são do sexo masculino. E ensejando sempre essa questão do câncer de próstata, fazer palestras educativas, encaminhar os serviços especializados que a gente tem aqui no município, em relação a essa campanha. E a gente vê, observa um aumento dos homens indo até as unidades de saúde, cuidar da saúde? A princípio, os homens procuram mais quando já estão com algum problema de saúde. Então, ainda é muito sutil essa procura espontânea da população masculina. Então, a gente está aqui para incentivar você, homem, a se cuidar, para não se tornar mais um paciente em uma mesa de hospital com câncer de próstata. Muito obrigada pelas informações. A gente conversou com o André Olimar, que é coordenador da saúde do adulto, do idoso e tabagismo. Vai ter programação para hoje, viu, abertura oficial da campanha Novembro Azul pela Secretaria de Saúde do município, com uma caminhada às 5 horas da tarde lá na Avenida Severo Eulário. E é claro que as unidades básicas de saúde vão estar atendendo a população que necessita de fazer consultas, exames, para que seja realizado o diagnóstico precoce ou mesmo a prevenção, outros tipos de prevenções a doenças no sexo masculino. Geandra, eu volto com você. Geandra, eu volto com você.